VUNESP 2016. Determinado cidadão solicita ao município uma informação, que se constatou ser parcialmente sigilosa. Nessa hipótese, a Lei Federal nº 1.527-2011 estabelece que Alternativa a. Não poderá ser autorizado acesso à informação solicitada por ser parcialmente sigilosa. Alternativa b. Poderá ser autorizado acesso integral à informação, sem qualquer restrição. Alternativa c. É assegurado acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Alternativa d. O postulante terá que aguardar o prazo de um ano para que o município possa promover as medidas necessárias para resguardar a parte sigilosa da informação. Alternativa e. O município deverá fornecer a informação integral ao solicitante, obtendo declaração deste, que deverá manter o devido sigilo, sob as penas da lei. Alternativa e. O município deverá fornecer a informação.